Vou desenhar o G! Peraí... Tem que ser roupas de MC! Peraí... Peraí, o gajo tem sobrancelhas bem carregadas... Peraí... Tem os olhos quase chatos... Uma grande batata... Não sou rapper, sou OG! Aquele cabelo de Zé Conas... Cabelo de Zé Conas... Peraí... Por aqui o gajo vai ganhar um... Um play safe... Card... De 50... Ok... Depois umas baggy jeans... Porque ele é rapper... Com umas grandes adidas... Peraí...